E por último, no Zoho One, nós temos aí as categorias de processos corporativos e custom apps. Então, no processo corporativo, nós temos aí uma plataforma de relatórios. Então, pensa que praticamente todos os softwares do Zoho, dentro da licença Zoho One também, você consegue emitir planilhas e bancos de dados completos para gerenciar esses dados com relatórios e gráficos animados. E você pode manipular esses dados através de programação, até com query de SQL para quem é programador. Então, você tem aí todos os dados dentro da sua mão como uma ferramenta de BI. E no Custom Apps, que você possibilita dentro do Zoho Creator, para quem não conhece, customizar aplicações, softwares, você consegue criar do zero dentro do engine da Zoho e integrar essa aplicação do Zoho Creator que você criou dentro dos softwares da Zoho também, como o Zoho CRM. Então, pensa em algum software que você precisa e você consegue criar através de uma programação simples e você não precisa ser desenvolvedor ou, se você é desenvolvedor, você consegue ir muito mais longe. Mas apenas arrastando e soltando, você consegue aí fazer uma aplicação dentro para a sua organização.